Tem a base de hoje um encontro de negócios voltado ao setor de alimentos e bebidas. O evento é promovido pelo SEBRAE Mato Grosso em parceria com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado. É uma oportunidade dos profissionais conhecerem como está o desenvolvimento do segmento da região. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo agora com o repórter Daniel Santos. Daniel, qual a programação do evento? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Meio Dia em todo o estado de Mato Grosso. Muito bem. Foram 30 dias de inscrições pelo site e também por telefone. A partir de hoje, somente presencial. A partir das 4 da tarde, quando inicia o evento e segue até as 9 da noite. Serão pouco mais de 5 horas de negociações de um evento que já se tornou feira. E aí eu pergunto aqui ao presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Mato Grosso, Carlos Polaco. Era apenas uma rodada de negócios, mas devido à grande demanda, virou uma feira de negócios? É, com a demanda e com a assinatura do SEBRAE Mato Grosso, nos proporcionou uma feira com mais de 30 expositores e uma rodada de negócios para trazer inovação e tecnologia para toda a indústria de panificação do estado de Mato Grosso. Hoje somos mais de 600 padarias e indústrias de panificação que terão a oportunidade de ter desde do moinho de trigo até software de comunicação, software de integração de linha de produção, tudo aqui no evento de hoje. Agora, o que é que motivou a realização de um evento como esse voltado à indústria da panificação e também confeitarias e bares? A inovação, uma melhor gestão de processos e de industrialização para trazer desenvolvimento para o panificador do estado de Mato Grosso. Como é que dá o custo para se manter hoje uma empresa competitiva nesse mercado, nesse ramo de atuação? É, o empresário hoje industrial tem que investir em automação, tem que investir na produção em grande escala. E isso também vai ser abordado aqui no encontro. Agora nós teremos também algumas informações aqui, até dadas por pessoas experientes também no setor. Sim, sim, será bem uma consulta, teremos rodadas de negócio, muitas pessoas virão de outros estados, fornecedores, então será um evento grandioso. Para os próximos 3 a 5 anos da panificação, o que é que representa esse evento hoje? Será um ponto, será um divisor de águas, eu acredito que será algo que vai motivar o panificador do estado. Obrigado pelas informações, este é o Carlos Polaco, presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e também de confeitarias no estado de Mato Grosso. Lembrando que no estado são mais de 650 empresas, dessas mais de 400 em Cuiabá e também em Varje Grande. Inscrições agora só aqui mesmo no local a partir das 4 da tarde, Centro de Eventos Pantanal em Cuiabá. Lúcio, Evânia, volto com vocês. Obrigado Daniel pelas informações.